Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Boa tarde amigos do Facebook, aqui quem fala com vocês é o Jefferson, da Jefferson Revestimento e Porcelanato Líquido. Muita gente me pergunta, eu estou aqui na obra, Ah Jefferson, eu queria mudar uma parede na minha casa, eu queria fazer um painel para colocar televisão. Então galera, eu estou colocando esse revestimento aqui, é um revestimento cerâmico, só que com a forma de brick. Para quem não sabe, o brick também é um revestimento, só que a base é outra. E o brick é muito utilizado hoje na arquitetura, tanto em paredes internas, externas, dá vários efeitos. Esse revestimento é um revestimento cerâmico, só que com a imitação de brick. Vou estar mostrando para vocês aí, como vocês podem ver. Então dá um efeito bacana, um efeito bem rústico, tem várias tonalidades, aqui a gente está usando um tom marrom, mas ele tem várias tonalidades. E eu vou estar colocando a foto para vocês também. Então gente, quer enfeitar a casa, quer mudar, quer fazer uma parede diferente, está aqui ó, revestimento de cerâmico, cortadinho certinho. Está um assentamento também legal, material bacana para trabalhar. Beleza? Muito obrigado, curte a nossa página lá, Jefferson, revestimento e porcelanato líquido. Eu vou estar postando mais coisas para vocês. Conforme vai andando a obra, a gente vai colocando aí. Eu queria deixar um abraço aqui também, para o Franz Rezende, que tem um canal no YouTube, o Azulejista. Um canal bacana, um canal que dá muito apoio, muito suporte para a gente aí. Beleza? Obrigado gente, curte lá. Se você já é regulando a construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu pessoal, um abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.